Bem-vindos ao Alta, vamos jogar Farmer 1012 Ok, estamos aqui em Goalmore Jungle E vamos lá Agora aqui temos a Lágrima de lente Podemos seguir Por caminhos novos Justamente pra cá que precisamos vir Então vamos Antes, essa barreira aí Bloqueava o caminho Aí vamos ver, aqui não tem nada Aí temos É... Gargulas Eu vou com esse grupo mesmo Baixo ganha o nível É... Então, aí vamos de Var Temos um Greater Moboro Inimigo novo Mas nada de ma... Ah não, já mostrei antes Esse cara É... Aí tem uma coisa Tamo indo pra um chefe Eu vou com esse grupo mesmo, inclusive Proteja contra confusão Com Bolain Sash Não tenho licença com o Van Então vamos... Tô com bastante ponto, hein Bolain Sash Esse montão de acessório não tá aqui Bom, então vamos ver no outro board Cadê seu Bolain Sash aqui? Mais alguma coisa interessante? Não Tá bom assim É que é só ir seguindo Vai ter um chefe daqui a pouco Chefe você não ganha nível Mas eu vou com o grupo mais fraco Mesmo assim Mesmo assim Vai dar conta Até porque Duas das mais fracas São healers São healers O problema é Você ir pra uma batalha sem Healer Aí se complica Aí tem um cristal Cheque Sempre importante, né? Agora Woodwarder Vários anos agora Já são vários anos agora Desde que Vocês começaram a passar pelos bosques Não convidados Alguns buscam apenas fugir É... Perseguir Fugir de seus perseguidores Mas outros É... Estavam aqui pra trazer ruína Para o bosque Isso acordou Em Mirne Um... É... Profundo inquietamento Que ela pudesse ver isso E deixar o bosque Me surpreende pouco Ok Vai ter um baú aqui Ember Armlet Acho que esse baú Não ressurge Ember Armlet Acho que eu já tenho Já tinha É... Aumenta o dano Quando Você Não está usando Armas Ok Não precisa salvar não Vamos direto Para um chefe Que eu já mostrei No Trail Mode Então Não deve ser Um problema Esse vídeo Inclusive Vai ser Curto Não tem tanta coisa Para mostrar Porque eu vou chegar Num ponto Em que eu vou Querer fazer Coisas opcionais Certo Esse aqui é o Taimah E temos É... Outros Inimigos Vamos ver o que vocês tem Para roubar Magic City A Silice Do Van Não tem problema Nenhum Agora vamos roubar Esse outro Cara E... Ele pode dar Slip também Esse baú Também não Ressurge Aí vamos matar O Elder Worm Não tem nada De interessante Para roubar Mas a gente Rouba mesmo assim Fruta suculenta Que porcaria Blind Da Fran A gente tira isso O Larsa Está dormindo Eu tenho Rezuna Com alguma De vocês Então deixa O cara Dormindo Só tira o Blind Que eu vou Precisar É Esse aqui Vai dar um pouquinho Mais de trabalho Mas Não é demais É... Ah Preciso dar um Dispel Nesse cara Então Precisa dar Acho que eu não vou Gastar De Spell Mode Nele Aproveita que você Está aqui Oh Ash Fica aí It's Power Fall Isso aí vai causar Status E Ash Está desprotegida Agora vamos ver O tamanho De estrago Van Van Está confuso Mas como Você está confuso Sério Como é que você Está confuso Eu não estou Protegendo Não Não estou Protegendo É Eu peguei A licença Eu esqueci De equipar Ok Péssima hora Para eu levar Isso aí Esse ataque Agora Pega licença E equipa Tá difícil Cadê Bolline Sash Bolline Sash Achei O que é isso aqui É não Pronto É um Battle Lore Por que não Beleza Nós tomei Muitos Saltos Agora tira A confusão Out É Acho que Continua confusa Então Tira a confusão Dela Tira Óleo Se não Vai doer Eu ia ter que ser Com Lenço Então Todo mundo Usa lenço Em você Próprio Próprio E a Fran Nossa Pegou um monte De coisa Agora Eu vou ter que fazer O seguinte Usa Exuna E deixa Automático E se eu tiver Eu Tenho A magia Mas não tenho Licença Eu acho Espero Que seja Isso Mas onde é que está Exuna Me pergunto Exuna Exuna Beleza Aí Acho Vai usar Exuna Aí Automaticamente Até Não precisar Mais Vamos lá Out Ah Fran Tá Com Silence Então Larsa Continua Confuso Larsa Ecoherb Eu pensei Que isso aqui Ia ser Mais fácil Ecoherb Na Fran Acho Por que Você não está Usando Exuna Porque Você está Com silêncio Ok Agora que eu vi Ecoherb Na Acho Também É Realmente Dava Achei Que isso aqui Ia ser Mais fácil No próprio Tramont Isso aqui Não deu problema Fireball Isso aí Dói Mas eu Bloqueei Eu estou Com o Blind No Vanto Esperando A Acho Tomar Uma Atitude Pronto Tirou O Blind Então Tira Óleo Porque Isso aí É horrível Causa Um Belíssimo Dano Essa Fireball Se você Estiver Com óleo Ele está Com silence Ele pode Levar Slow Então Faz o Seguinte Vamos lá Palfe Você está Desprotegido Mas Manda uma Slow Nesse Cara É Ah Não é Vulnerável Slow Não Ok E Ele não Quer sair Então Fica aí Balfe Fica aí Mas Fica Com Bowline Sesh Que você não Tem licença Também Não tenho Licença Com Ninguém Pronto Ok Mas É Eu agora Não lembro Se ele é Vulnerável Blige Spore Fall De novo Ninguém Vai ficar Confuso Mas pode Dormir Aí Vamos ver Ninguém Ninguém Dormindo Ninguém Confuso Então Beleza Aí Ache Dez 10 unem Todo mundo Problema Ah Agora Então Deixa eu tirar O Balfe E colocar Penelo De volta Só 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 pra eu ter Mais uma Healer E tira Óleo Ainda bem que eu tenho bastante Lenço Pronto Nossa Tirei todos os status Beleza E aqui eu vim sem proteção nenhuma Eu realmente tava achando que esse cara seria Bem mais fácil Do que eu tava esperando Do jeito que todas as coisas de história Estão extremamente fáceis Mas tomar dois Spore Fall Não estava Exatamente nos meus planos É pronto Principalmente dois Spore Um Spore Fall Sem proteção contra a confusão Porque aqui não tem muito jeito Você só pode proteger contra uma coisa E se é pra escolher uma Escolhe confusão Porque isso aí você É Perde o personagem Sono também Mas sono O próprio cara pode tirar o seu sono Batendo Certo Ok Agora Volto esse grupo Aqui não tem mais nenhum baú Acho que eu peguei O que tinha Só vou voltar pro cristal Pra recuperar Não precisa salvar Tô com uma escassez De pedra de teletransporte Não tem problema Tem uma nova área De Golmore Jungle Aqui Pode aparecer um rare game Nessa área aqui Mas não vou fazer questão De mostrar isso agora É O outro Tá alvejando Tá Pronto Vamos ver se eu nivelo Fran e Penelo Mas estão dois níveis Defasada Defasadas Dois éters Eu tô precisando Renovar o meu Estoque Então Vou aceitar E aí Vamos ver Tem esses dois caminhos Vamos dar uma geral Nos dois É Os dois levam pro mesmo lugar Então deixa eu dar uma acelerada Beleza É só pra ver se Não, peraí Não, os dois acabam levando pro mesmo lugar Apareceu o Malboro Mas já vi que aqui não tem nada Vamos ver embaixo Pô, é muita coisa Acelerado E Com um mini mapa Passa 33 Ah, aqui tem um baú E aqui tem o Rare Game File Então vamos lá Vamos roubar Eu vou precisar Atirar Ah Fran Colocar alguém Que tenha Steel E desligar o Gambit Do Lars Bom, então Tira os gambits Ofensivos Você vai curar Não É uma loucura Bom, uma paulada Não faz mal Vamos lá Rouba aí É, eu vou fazer um corte Até o cara É Até roubar Ok, eu roubei Mas agora eu confesso Que eu não lembro O que eu roubei Vai ter um vídeo Sobre Rare Game Eu falo Que você rouba Com ele Porque eu deixei acelerado O jogo Aí quando Roubou Simplesmente Passou Agora tira Balthier Volta Fran Isso Agora vou matar Esse Pylon Nada demais Beleza Vamos seguir Não precisa se Crencar com esse Cara aí Pau Boro Não tem nenhum baú Muito interessante E tinha dois Que não ressurgem Que eu já mostrei Um Tava junto com O Elder Worm E o outro Tava perto Não, peraí Pronto Aí não acelera Tanto assim Agora vamos voltar Só pra ver Se tem algum baú Aqui Eu acho que tem E tem uma plataforma É É aqui Tem o Daira Saur Não tem? Sim Inimigo Um pouquinho mais diferente Vão Velocidade normal Tyrant Ride Beleza Roubei dois itens Que eu tô com Tiff Cuffs No van Ok Ele tá protegendo Essa plataforma Com um baú Com Aether Outro Com Aether Não vou reclamar Tanto assim Aí Acho que acabou Não tem mais nada Vindo pra cá Deu slip no Lars O Fran Dá uma paladinha No Lars Beleza Beleza Ok Aí vambora Isso aqui já leva Pra Outra área Aí é que eu vou Na velocidade normal Parâmina Rift Beleza Além desse vale Você vai encontrar A montanha sagrada Tome um passo De cada vez E você vai Alcançar seu destino Monte Burmissess É o nordeste Se você for pro sul Você vai entrar No vale Cuidado Os deuses guiem Seu caminho Tá Acelerado O Kyutas De Monte Burmissess Nos tomou E tratou Nos tratou Calorosamente Graças a sua ajuda É Eu sou bem O suficiente Pra voltar pra casa Agora Ok Vai ter um cristal Pra tirar esse slow Do Lars Nós vamos seguir Quando Novo Quando Recém-chegados Que não podem Caminhar Por conta própria Chegam Eu os carrego Pra montanha Eu sou feliz De ajudar o Kyutas De qualquer modo Que eu puder Ok Isso aqui é uma área De transição Batalha mesmo Começa agora Aí temos White Wolves Deixa eu colocar O Bangle Van Ok E vamos Uma explorada Nessa primeira Área Aqui O caminho certo É É pra cima Mas vamos Pegar o caminho Errado Mas não vou mudar De área Só Explorar Toda Essa área Ainda Aqui Seis Seis Guils É Aqui É um Grande Beco Sem saída Aqui Não leva Pra lugar Nenhum Lagarto Já vimos Mas Esse aqui É mais fraco Do que O que tem Gramsite Aqui Tem um Baú Tem nenhum Baú Muito Interessante Na área Que eu vou Mostrar Aí temos Um novo Slaven Slaven Warder Ok E calma Já que Alvejou Vou matar Mais um White Wolf Tem mais dois Beleza Aí aqui Eu já vi Que tem um Baú Expulsion Aí nada Mal Eu Ainda Tenho Expulsion Tenho Acho que Eu usei Uma No Kukulikan Sei lá Se é o nome Do cara O que é Difícil Falar o nome Dele Do último Esper Que eu Peguei Nada De mais Aqui Tem um Monte De baú Mas nada De muito Importante Não sei Que você Queira Ficar Entrando Se ainda Nessa É Pra Ficar Pegando Expulsion Que não Muito Divertido Aí temos Mais inimigos Aí temos Temos Uma Transição Pra outra Área Mas Não Vamos Pra lá Deixa eu Matar Mais Skull Knights Ah Deu Blind Em mim Ah Não Larsa Cura Aí Cara Valeu Poção E aqui Terminou A parte Que Opcional Mas vou Mostrar Um pouquinho Do caminho Que eu Não mostrei Que é Subindo Aqui Virando A esquerda Sei que tem Alguma coisa Não deve Ter muito Não Não Já mostrei Isso Aqui Mas já Que vocês Se surgiram Vou matar Esses Lobos Beleza É Que pode Ter Elemental Mas não Tem Dinheiro Inimigos Não Hostis Deixa E já Chegamos Na Próxima Cidade Vai tomar Cena Empires Parade Down City Streets While Refugees Walk Barefoot Through The Snow E So I Sue For Peace To Stop Short War And Ease Their Suffering My Father Will Choose Peace Will He Now You Sound Sure Of Yourself You Can Never Know Another Even Your Father Don't Take It The Wrong Way Kay This Crisis Would Not End Were I Gone The Senate Hates The Very Fact That House Solidor Exists By Necessity We Must Find Reason To Silence Them Necessity Ah Yes Necessity Does That Word Free You I Wonder You Show No Hesitation To Solve Matters With Blood The Sword Of House Solidor Cannot Be Left To Rust In Doubt It Was You Excellency Who Tempered That Sword Is This Your Idea Of Vengeance It Is My Idea Of Necessity If If we Do Not Act Now It Is Not Only Our Future You Imperil So You Would Dirty Your Hands To Keep His Clean My Hands Hands Are Stained With Blood I See Little Reason To Stay Them Now So They Are And So How Solid Or Lives On Dirty No final, não vai ficar um vídeo tão curto quanto eu estava imaginando. Inimigos surgindo do chão. Skull Knights. E aqui, vamos... Também dar uma explorada. Começando pelos caminhos errados. Procurando o baú. Inimigo. Acho que não tem mais nenhum novo. Tem o baú ali. Calma lá. Deixa eu pegar. Brigandine. Interessante. Melhor do que o Survival Vest. Então... Vou aceitar. Beleza. É aqui. Leva para outra área. Não precisa. Pronto. Já... Fomos até onde dava. Agora... Vão por aqui. Já estamos bem pertinho da próxima... Da cidade. Prime Fang é um item. E aí. Vai causar dano de julo em todos os inimigos. E aqui... Não tem nada, né? Não. E aí, bem na entrada da cidade tem inimigo. Então vamos lá. Beleza E não vou no meu soque de Phoenix Down Isso vai ser útil Pronto, agora sim chegamos na cidade O que já falaram? Monte Burny me cessa Ok, importante Vai ter uma cena? Não Sua graça, o gran e que o te as Anastases Observa toda o Monte Burny me cesse A terra mais próxima dos deuses Você não pode sentir sua alma O fardo da sua alma Sendo erguido? Sinceramente? Não Aí temos o Mercador Não Não Rose Corsedge Não Alguma coisa que eu precise Comprar Deixa eu renovar meu soque de Princess Kiss De Chrono Tears também Não precisa de muito Eu não preciso de nada disso No momento Então deixa Kuraga Blazara Berserk Darkra Vou aceitar tudo isso E agora vamos vender loot E ver se aparece alguma coisa interessante no Bazar Acho que não vai aparecer nada Não Isso aqui não Nada demais Aí tem outra loja Você não parece um peregrino E tal Aí aqui a arma Sinceramente eu estou tão bem de arma Que eu nem Ó Glacios Teth Pera aí Isso pode ser interessante Pra aumentar o dano de gelo Stormstaff pelo mesmo motivo Flametongue Uma arma de fogo Uma espada Com elemento fogo Cajado com elemento água É eu vou levar Uma Flametongue Não se eu precisar Como é que eu quero evitar viagens Então compra vai Pronto É aqui Diminuir dano de gelo Lamentar Se eu conseguir De graça Flameshield É Tá bom assim Aí tem o cristal E Não vá Adiante Tem o mapa aqui também Não vá Adiante Pra dentro da cidade Porque Senão o lar Só vai sair do grupo Então Faça tudo Que você Quer fazer Com Um convidado Um convidado bem útil Por causa do Bubble Então Vou fazer uma pausa Na história E fazer Quer dizer Vou fazer caçadas Que se abrem Agora Mas Em termos da série principal Do Flametres 12 Acho que no próximo vídeo Já sigo Com a história Depois dessa pausa Pra caçadas Não tem nada Muito complexo Pra fazer Considerando tudo Que eu já fiz Bom Então é isso Vou ficar por aqui Obrigado por assistir E até a próxima Tchau 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 Obrigado.